Teremos em agosto uma semana jurídica comemorando os 60 anos, uma semana jurídica muito rica, com vários temas. Já temos a confirmação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, do ministro do STJ, Paulo Dias Moura Ribeiro, que é professor da nossa instituição, do presidente do TRE, de várias autoridades, palestras do direito e fora do direito, para que nós possamos, então, enriquecer os nossos alunos, porque isso é muito importante, Adriana, Anderson, Cleiton. O direito é importante, mas também são importantes outras searas, que complementam, que ajudam até a compreensão do direito. É importante que a gente traga também para o nosso alunado, para os nossos professores, essa formação mais plural.